Pesadelo horrível, amor, isso aí que eu tava magro. Isso aí que eu tava magro. Como assim, mozão? Como se eu morri, não tem nada, amor. Não, mozão. Eu amo você assim, meu gordinho. Amo muito, meu gordinho. Você gosta mesmo? Muito. Eu não gosto de ser magrão, não tinha barriga, não tinha nada. Não, você é linda assim, gordinho. Eu amo você assim, mozão. Não come, não. Come, come, come bastante, come. Não vai ser magrão, amor. Come, continua assim. Eu quero ser magrão. Não, não vai ser magrão. Eu quero ser magrão.